O levantamento é do ranking universitário Folha 2024. Apesar de ter caído uma posição com relação ao levantamento anterior, a Universidade Federal de Pernambuco se destaca como a melhor do Norte e Nordeste, ocupando a 11ª colocação geral no país, com a nota geral de 89,26. Em segundo lugar do Nordeste, ficou a Universidade Federal do Rio Grande do Norte na 15ª posição geral, com 86,63 de nota. A Universidade Federal da Bahia, UFBA, ficou em 16º, com 86,70 de nota. E fechando as instituições do Nordeste, no top 20, aparece a Universidade Federal do Ceará na 17ª colocação, com 86,67 de nota. O índice UFBA avalia 40 cursos e mais de 200 instituições de ensino em todo o Brasil, sendo considerado um dos principais rankings do país. O desempenho das universidades é mensurado em cinco dimensões principais. Pesquisa, ensino, mercado, inovação e internacionalização. Esse critério soornece uma visão abrangente da qualidade das universidades, levando em conta desde a produção acadêmica até a reputação no mercado de trabalho. O ranking universitário Folha 2024 classificou a Universidade de São Paulo, a USP, como a melhor universidade do Brasil. Ela obteve nota geral de 98,83. Além disso, a Unicamp ficou na 2ª posição, que é a de Campinas, com 98,12 pontos. E a Universidade Federal do Rio Grande do Sul aparece na 3ª colocação, com 96,44. A Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade Federal de Minas Gerais completam o top 5, com notas 95,95 e 95,81, respectivamente. Bem, aqui no Nordeste, veja que a primeira do Nordeste está apenas na 1ª colocação. Claro, né, fruto de anos de abandono aqui do ensino superior no Nordeste, os olhares todos voltados para o Sul e Sudeste. Mas está aí a 1ª, Universidade Federal do Pernambuco, a 2ª, Rio Grande do Norte, 3ª, Bahia, 4ª, Ceará, são as melhores universidades federais do Nordeste do Brasil. 7,55, faltando...